Música E aí pessoal Vamos dizer o canal básico e rudimentar E no vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês como fazer uma enxada de madeira O nome dela é conhecida como enxó E eu vou cortar essa árvore aqui Vejam esse encontro Eu vou cortar aqui, aqui e aqui Então depois que eu cortar ela aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou terminar de fazer a enxada Bora lá Ah, isso pode demorar um pouquinho Então eu vou dar um cortezinho aqui Até eu terminar de cortar isso aqui tudo Aí termino de mostrar pra vocês como é que eu termino de fazer ela E aí pessoal Aqui agora Termino de cortar E preste atenção na forma que eu cortei Não é Ah, ficava assim né Cortei E é isso aqui que vai ser o nosso enxal Nossa enxada de madeira primitiva Bom Aqui teve uma pequena rachadura Espero que isso não influencie muito A hora de fazer né Mas tudo bem Acontece Gastei muito tempo cortando isso aqui Eu tenho que cortar outro né Tá bom Então Então aqui eu vou tirar essa parte inútil Que tá atrapalhando só Bom Ok Bom Isso é uma enxada né Então Todo mundo sabe né Que a parte que cava tem que ser Fina aqui É igual um machado A enxada é igual um machado invertido né A gente inverte a lâmina E ele deixa de ser Um machado e vira Uma enxada né No caso eu vou fazer isso aqui né Como é uma madeira bem forte né Demora um pouco pra ser esculpida Mais resumo O que eu vou fazer é isso né Afinar essa parte Afinar a parte de cá O que eu vou fazer é isso Vou fazer és que eu vou fazer Fazer Bom, eu vou dar um cortezinho aqui, para a gente não demorar muito tempo aqui, e eu volto como terminar de afinar essa parte e essa aqui, em relação ao cabo, se vocês acharem que está muito grosso para vocês, vocês podem afinar também para ficar segurando, aqui para mim está bom, está ótimo, então vou cortar o vídeo agora e volto depois. Bom pessoal, terminei de afinar a parte aqui, tem uma rachadura aqui, mas espero que você não atrapalhe, porque foi demorado para cortar isso aqui, para ter que fazer de novo, né? Eu estava cortando galho mesmo que rachou, e geralmente a gente também dá uma afinada aqui, porque a gente também pode ajudar isso na hora de cavar o buraco, aumentar o tamanho do buraco, mas vamos testar, né? Bora lá. Bora lá. Tchau. 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 Bom pessoal. Tava um pouquinho rachadinha. Mas deu pro gasto. O bom é que não ocorra isso. Que isso a ferramenta vai ficar muito melhor. E se você conseguir fazer com um galho de garfo maior. A área aqui maior vai ser melhor da parte. Mas é isso. Solo duro aqui. Com a mão. Seria complicado. Usar minha faca cegaria. Então eu fiz essa senchó. Essa paque de madeira. Senchada de madeira perdão. Definitiva. É bom pra pegar tubérculos né. Batata. Pega alguma raiz como um inhame. Tem que jogar no chão. E é isso. Ajuda a fazer um buraco. Caso você queira fazer uma fogueira. Ou estaca de uma madeira. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Se gostou desse bicho. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos. E coloque o sininho para as notificações. E vai ter mais. A gente se vê aqui no canal. Básico e medimento. notificações. Obrigado. Obrigado.